A decisão de doar os órgãos de Vitor Fonseca Rodrigues foi da família. Ele estava internado desde o último sábado no Hospital de Urgências de Goiás e teve morte encefálica confirmada na terça-feira. Foi possível a captação de fígado, de rins e de corna. Serão cinco pessoas beneficiadas. Os cinco receptores dos órgãos de Vitor são de Goiás. Em casos assim, as pessoas que vão receber os órgãos são localizadas pelo Sistema Nacional de Transplantes, antes da captação. Em Goiás, são realizados transplantes de rins, fígado, medula óssea, músculo esquelético, córneas e coração. Aqui também são captados todos os tipos de órgãos para receptores compatíveis que estejam em filas de espera de outros estados. Em 97 saiu a lei que falava para deixar isso na identidade. Então até hoje as pessoas acham que tem que ter na identidade. E não, quem decide realmente é a família. Por isso a importância de se conversar sobre isso em vida. Para que a família tome essa decisão, porque é um momento muito difícil. E de se tomar essa decisão é realmente muito difícil para a família se ela não souber. Mesmo diante da dor de perder o único filho, o pai de Vitor entendeu a importância de salvar a vida de outras pessoas. Imaginei a angústia de um pai ou de uma mãe que, pô, tá na mesma angústia que eu estou aqui agora. Então por que não dar alegria para eles que eu não tive? Por que não fazer esse pai, essa mãe, levar o filho para casa que eu não estou podendo levar? E saber que meu filho vai estar vivendo outra pessoa. Não é sensacionalismo, não é vaidade, mas vai estar outra pessoa. Então por que não fazer o pai ou a mãe poder levar o filho para casa? Não é sensacionalismo, não é sensacionalismo, não é sensacionalismo.